E aí galera, tô aqui com o Marcos Guzman, que é um dos maiores produtores culturais do Brasil. E aí Marcos, obrigada por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer o programa, de visitar vocês. É uma grande honra estar aqui. Agradeço você e aos espectadores. Legal, brigadão. Então, nosso programa hoje é sobre retrospectiva, do ano de 2014, na música eletrônica. Que ótimo. Fica um pouco o que você acha, qual a sua visão do movimento da cena eletrônica no Brasil e nossa exponencial lá no resto do mundo. Olha, eu vejo esse ano como muito produtivo. Muitos fatores aconteceram, apesar da economia geral do Brasil e do mundo estar um pouco em recessão. Mas isso trouxe um pouco de movimentação. E acho que em momentos de crise, que a sociedade, que a cultura, começa a se movimentar mais. Principalmente em movimentos, como se diz em inglês, DIY, faça você mesmo. Que é um exemplo, como a gente vê nesse outro tema que a gente vai entrar, sobre ocupações e tal. Mas ficando no tema sobre as marcas, ou sobre a cena do Brasil em geral, vejo que as empresas estão investindo mais e vendo a música eletrônica como uma plataforma de divulgação de produtos, de marcas. E nisso existe um benefício das duas partes. A volta desses grandes festivais, como você bem ressaltou, quais você citaria? A gente trouxe alguns como o Respect, o Tribe, festivais que estavam parados, esse Baltec, que estavam uns dois anos parados e de repente voltaram de novo nesse ano. Teve o Tomorrowland. Tomorrowland, que agora vai vir para o Brasil, de fato, o ano que vem. Então foram movimentos que aconteceram esse ano e que firmaram as coisas para o Solaris, que também vai voltar o ano que vem. Que ótimo. Vários movimentos. Eu vejo isso muito produtivo, porque isso estimula desde a classe artística, né? Isso até aspirantes, né? Dessa nova geração, querer se interessar pelo tema, seguir essa profissão ou tê-la como referência, assim, como hobby também. E nisso, acho que a cultura toda, como o Brasil, não só desse segmento, mas tudo se fortalece, né? Porque é cultura que gera economia, que move a economia, né? E que move as... Por exemplo, existe toda uma cadeia, né? Das escolas, dos eventos, dos festivais, das lojas de equipamentos ou dos canais de comunicação, né? Então, quando a gente investe ou quando existe um aquecimento de economia, toda essa cadeia, ela se fortalece mais. E isso é o que a gente está observando, né? Você não acha? Sim, com certeza. E também tem muitos elos aí sendo formados entre países, outros países e o Brasil, né? Como você tem até um exemplo da Dinamarca. Correto. Eu trabalho um pouco mais no foco mais de cultura, cultura experimental. Então, não são eventos de grande porte, são de pequenos, médios portos, mas bem focados em um nicho que é mais, como eu posso te dizer, de pesquisa. Dependências. Isso, exatamente. São as sementes que depois vão virar uma coisa maior no futuro. Legal. Mas é uma fatia pequena, mas eu acho muito importante. Então, dentro desses apoios culturais, já há uns 15 anos venho estabelecendo conexões com o Reino Unido, com a França, Brasil-França, Brasil-Reino Unido, Brasil-Espanha, Alemanha. E nos últimos quatro anos tenho feito uma plataforma com a Dinamarca. E o grande resultado foi, há duas semanas atrás, no final de novembro, um grande festival que fizemos no Centro Cultural São Paulo. Trazendo mais de 40 artistas, entre performances, músicos, bandas, palestras, workshops e até DJs também, na noite de encerramento. E teve um replique no Rio de Janeiro, que foi no festival que já completa há 10 anos, chamado Multiplicidade, que tem o apoio do Oi Futuro e acontece num parque large, que é uma espécie de uma escola de arte do lado do Jardim Botânico. Muito bom, muito interessante. E com relação às ocupações urbanas, a gente também trouxe isso como uma tendência desse ano de crescimento. Você é um dos pioneiros nesses projetos, tendo ocupado o MIS e até hoje ocupa com a Green Sunset. E também agora com outros projetos desse ano que você também lançou, novos, ocupando lá o Relógio da USP, o Passo das Artes. Fala um pouquinho, qual é a tua visão sobre esse crescimento exponencial esse ano de 2014. Ok. Isso é um movimento que já vem acontecendo timidamente já há alguns 5, 6 anos. Posso citar um outro grupo que tem isso como ponto forte, que eles seguem isso como bandeira, que é o grupo Voodoo Hop, o coletivo aqui de São Paulo. Ah, sim, sim. A gente citou eles também. Muito bom, eles são muito interessantes. Muito bom, com certeza. Porque eles têm essa visão também do urbanismo e da arquitetura. Quando eu faço, promovo um evento, primeiro era tirar... Um dos primeiros motos que me fez fazer isso era o meu próprio tempo que eu estou vivendo hoje. Ou seja, eu já me joguei muito, eu curti tudo de corpo e alma. Só que hoje eu já não tenho mais a energia ou a disposição de ficar até de manhã na balada. Mas ao mesmo tempo, aquele tipo de música continua sendo muito especial. E ela tem pouca difusão fora do ambiente escuro, das luzes maravilhosas, das luzes maravilhosas, de todo aquele universo fancy que é muito bacana. Então, o meu objetivo era tirar esse tipo de música também e replicar em outro cenário. Que, digamos, pode ser totalmente oposto ou inverso, assim. Um parque, um jardim, em vez de ser 4 da manhã, às 4 da tarde, em vez de ser um lugar fechado, um lugar aberto, em vez de ser mais ou menos fechado entre os nossos amigos strangers, ser uma coisa da família que eu possa também levar a minha tia, a sobrinha da minha amiga. Mais democrático, né? Não que seja isso. O clube também é democrático, mas ninguém, às vezes, tem disposição, né? O tempo pra ficar até tarde e tal. Tem outros compromissos e tal. É isso que fique bem claro. Eu também não tô só indo contra a cultura da noite, que é muito importante. É muito importante. Senão, também não haveria esse outro desdobramento que tá sendo feito, né? E a vibe é totalmente diferente, né? Eu já, inclusive, frequentei várias das peças suas, muito boas, assim. Tem uma outra atmosfera mesmo, né? Sim. É um pouco mais de leveza. E isso de acesso pra todos os segmentos, assim. Tanto segmentos, faixas etárias diferentes, opções sexuais, raciais ou de idade, né? Assim como citei agora, de novo. E quais são os desafios que você vem encontrando aí nessa busca por fazer festas em espaços? Tá. Um outro pilar que me move é a coisa da ocupação, não por ocupação, mas de uma interação da música com o público e com o espaço arquitetônico, né? Com o envolto, o espaço físico. Então, o que eu procuro é sentir primeiro o espaço, sentir se existe um potencial e aí, com a imaginação, eu imagino, eu monto uma imagem do que seria o evento acontecendo. Então, lugares, por exemplo, pouco interessantes, tornam-se muito especiais, assim, dependendo do contexto, é o mesmo local. Vou citar um grande exemplo que isso ficou muito evidente. Em 2011, eu fiz um evento que seria uma sunset pop-up, que não teve divulgação, foi uma coisa por SMS, evento no Facebook, muito rápido. Foi dois dias de divulgação e foi numa viela chamada Alameda São Carlos, que fica em frente à Fiesp. É uma passagem de pedestre que cruza a Paulista. E fizemos ali durante três, quatro horas e as pessoas estavam vindo já, porque já sabiam qual era o conteúdo, mas também acabou absorvendo o grande fluxo de pessoas que estão passando ali no sábado à tarde. E isso acabou criando uma coisa espontânea tão gostosa, né? Essa interação ficou muito evidente do espaço, do público, da música. E eu vi uns comentários que foram muito motivadores. Por exemplo, um casal de namorados, namoradas, estavam passando e eles falaram entre eles, olha, Benzinho, que coisa bonita, parece Londres ou Nova York, ou parece Tóquio. Eu nunca fui para Tóquio, mas deve ser assim. E aí o outro responde assim, olha, que interessante, porque eu passo aqui todo dia e não consegui ver a beleza desse lugar. Por exemplo, isso se chama requalificação do espaço, né? Porque as pessoas estão ali geralmente correndo de um lado para o outro, resolvendo coisas no dia a dia, mas não tiveram um tempo de qualidade para sentir, né? Aí você tem sentido de um jeito diferente e ter uma outra leitura. Então, é isso. Atrás desses eventos eu também procuro, consequentemente, uma revalorização do público com a cidade, né? Da cidadania, né? Desse amor que a cidade, né? Que as pessoas podem ter e tal. Lógico que a cidade do dia a dia, ela é muito dura, ela é reta, ângulos difíceis, mas é tudo você olhar de maneira diferente. Ai, que lindo. É isso mesmo. Nossa, até arrepia, assim, de falar, né? Porque é realmente, são movimentos que buscam transformações, né? No comportamento humano, no dia a dia nosso, que é tão difícil, às vezes, numa grande metrópole como São Paulo, né? Então, tem também esse outro lado das ocupações urbanas, né? E no meu caso, assim, a música que eu veiculo também, eu não procuro ser muito, como eu posso te dizer, nichada, segmentada. Dentro de um repertório de todos os DJs, eu procuro sempre filizá-los para tocar músicas mais melodiosas, com um espaçamento maior, com uma harmonia maior. Eu não quero que, por exemplo, o público que está ali espontaneamente, eu tenha a pretensão que ele vai entender o subgênero minimal ali no porão de Berlim, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, ele também não precisa escutar, por exemplo, as músicas mais famosas da FM, porque isso ele já tem acesso. Mas é procurar músicas gostosas, né? Que possam ouvir, mas ao mesmo tempo elas não precisam ser exatamente muito fáceis. Mas também não quero que elas sejam herméticas. Existe um meio fio entre o que é, digamos, o mainstream super acessível e o hermético, que só 15 amigos sabem e curtem e se orgulham disso. Então, existe um... Com certeza. Que ela vinha tendo e adianta. É, que todo mundo pode entender, gostar e também não é necessário. E a música é desconhecida também. Com certeza. Com certeza. E, então, pensando nesse contexto que a gente está vendo acontecer esse ano, o que você espera para 2021? Eu espero a evolução e a continuação disso, né? O fortalecimento desses movimentos, porque o tema da ocupação, pela atual prefeitura, ela tem sido muito generosa, entendido isso como... Autentificando isso como cultura mesmo. Uma coisa que não havia muito diálogo nas gestões anteriores. Mas, por um outro lado, essa coisa da ocupação acabou também virando uma coisa que eu também quero. Alguma coisa, tipo, mais um mote que todo mundo quer fazer, né? Então, o que eu vejo, assim, existe muitos outros grupos falando Ah, eu também quero fazer. Mas, porque é uma tendência, né? Sim, claro. Mas, ao mesmo tempo, isso, toda tendência também vai embora e acaba ficando mais quem quer fazer, porque é muito difícil mesmo. Sim. Porque existe toda uma complicação das permissões, das licenças, dos alvarazes. Que, à primeira vista, eu também achava superchata, mas, na realidade, é muito necessário. Porque não é porque eu quero fazer uma festa de ocupação eu vou fazer porque eu quero fazer. Então, existe também uma conscientização do que é o espaço público, né? Então, de respeitar o entorno e de respeitar a vizinhança, de você deixar o lugar nas mesmas condições ou até melhor do que antes que você ocupou. Então, realmente, hoje eu vejo que a regulamentação, a certa burocracia é necessária. É necessária. se não, vira um fuzuê, assim. E da exposição do Brasil lá fora, você acha que a gente tem a crescer ainda mais? Ah, certamente. Eu estou muito feliz. Porque é uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar com isso, há 10, 15 anos, eu tinha um certo idealismo. Eu também tive muitas oportunidades de migrar para vários países e tal, de abandonar isso aqui, fazer uma outra coisa da vida. Mas, por idealismo, eu peguei o caminho das pedras e falei, nossa, eu acredito e eu sinto, né? Ainda naquela época, meio que precocemente, a cidade tinha esse potencial. E é muito bonito ver o Brasil e a cidade como um todo, né? Tornando-se, tipo, mais um outro polo de cultura, né? De referência, né? Entre os 10 mais do mundo. E, para mim, isso é um orgulho muito bacana. Com certeza. Para todos nós, né? Que estão aí, trabalhando na cena, fazendo mil coisas a acontecer. Com certeza. Querido, é isso. Agradeço muito. Muito obrigado. Obrigada mesmo por ter vindo aqui começar com a gente. Muito agradável. Só soma, né? Nosso conhecimento aí. Que ótimo. Tudo que você tem para trazer. Ah, adoraria voltar. Agradeço muito aos espectadores de IBAN, toda a equipe aqui, muito atenciosa, muito gentil. Obrigado, Thaisa. Obrigada. 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 Obrigada.